7. Cestaria Essa vitrine apresenta um conjunto de objetos produzidos com a tecnologia da cestaria, a partir do uso de variados tipos de fibra vegetal. O domínio do trançado é um conhecimento ancestral e também passado de geração em geração. Geralmente os homens pegavam as fibras na mata e as mulheres trançavam. Você já parou para observar os detalhes dos trançados indígenas? Tem o cesto cargueiro com uma alça que era preso na testa e levado nas costas para as mais variadas atividades. Carregar um cesto preso dessa forma permite que as suas mãos fiquem livres para andar na roça e na mata. Os indígenas nos contam que lembram quando seus pais caçavam e eles levavam um cesto parecido com esse. Ao caminhar, coletavam frutas, plantas, mel e também colocavam os animais que caçavam dentro. Hoje, nas roças que cultivam com os alimentos tradicionais, usam sacos ou baldes plásticos para carregar a colheita. Um dos cestos apresentados está todo recoberto por dentro com cera de abelha, vedando o seu trançado. Os caingang comentaram que com esse produto poderiam colocar mel e ele não escorreria. O mel da abelha nativa, sem ferrão, era muito apreciado pelas populações caingang e indígenas em geral, que o diluíam na água e faziam uma espécie de suco. Com o uso de pesticidas nas lavouras do entorno das aldeias, as abelhas nativas morreram. Isso impede a produção de mel hoje, e essa bebida ficou na memória. Observem que na vitrine há umas cestas pequenas. Nossos parceiros e parceiras contaram que eram objetos feitos pelas crianças ao observarem os pais produzindo. Uma forma de brincar e aprender a cultura tradicional. Ficar do lado da família, olhar como se faz e tentar construir o seu próprio. Você aprendeu a fazer alguma coisa com seus pais e familiares? Ficar do lado da família.